Presidente, eu só quero usar um minuto para parabenizar hoje os jornalistas pelo seu dia. Lembrar que a liberdade de imprensa é o pilar fundamental da democracia. Jornalista chapa branca, jornalista mal intencionado, sempre vai haver. Jornalistas que, na verdade, trabalham com contrapartida de dinheiro, sempre vai haver, mas isso é uma minoria. E como é que se combate isso? Com mais liberdade. Jornalista investigativo, independente, isso é importante para a democracia. E você, com liberdade, você sabe diferenciar aquele jornalista mal intencionado, aquela imprensa mal intencionada, daquele jornalista independente que ajuda a construir a sociedade. Parabéns a todos os jornalistas independentes que constroem a nossa democracia.